Oiê! Eu sou a Lupa Nichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsa de tecido com fecho em zíper. Bora o que será? Durante todos estes meses do Covid-19, a maioria das peças que eu criei aqui no canal, foi pensando em decoração da casa, em praticidade do dia a dia, em organização, em questões de higiene, mas na peça de hoje, deste vídeo, simplesmente o que me inspirou foi o tecido. Eu decidi fazer uma bolsa, simples assim, e para essa bolsa eu pensei num fecho em zíper, porque eu queria fechar bem, deixar tudo guardadinho lá dentro, bem fechadinho, mas eu não queria que ele ficasse em evidência, que ficasse aparecendo na parte de cima da bolsa, ó. Tem o zíper, mas tá lá dentro, bem discreto, bem escondidinho. Então, agora eu vou te mostrar como eu fiz essa bolsa de tecido com fecho em zíper, bem escondidinho. Materiais utilizados. Para a parte externa, 32 por 42 cm no tecido principal e na manta R2. Aqui eu já fiz um quilting reto de 3 em 3 cm pra unir tecido e manta. Para o forro, eu estou usando massaja, mas pode ser tricoline ou qualquer outro material da sua preferência. A parte maior tem 32 por 35 cm e as partes menores tem 32 por 5 cm cada uma. 26 cm de zíper de metro número 5. Esse zíper de metro tem aproximadamente 3,5 cm de largura. Um cursor. Para os acabamentos dos terminais do zíper, 3,5 por 3,5, duas vezes no tecido principal. Para o bolso interno, 32 por 16 cm no tecido principal. Como opcional, eu usei TNT gramatura 150 na medida de 32 por 11 cm pra estruturar o bolso. Para a tampa, 16 por 18 cm, duas vezes na saja. Um conjunto de botão imantado. Para as bases das argolas, 4 vezes na saja e eu já já explico como desenhar este molde. Duas argolas na largura da alça que você vai usar. Para o debrum, que vai dar acabamento à boca da bolsa, 70 por 4,5 cm na saja. Essa medida já está com sobra. 80 cm de alça montana de 2,5 cm de largura. Você pode usar a alça de sua preferência e no comprimento que desejar. Passo a passo. Vou começar com o bolsinho interno. Na parte de cima, vou marcar 1 cm a partir da borda e depois mais 2 cm. Na parte de baixo, eu vou marcar 1 cm da borda e depois mais 1 cm. Nestas marcações, vinco o tecido fazendo as dobras de acabamento. Como opcional, eu vou colocar um TNT gramatura 150 para estruturar. Prendi tudo com alfinetes. Na parte de cima, eu vou fazer uma costura próxima à borda do tecido. Para dar acabamento e prender o TNT. E ficou assim. Fiz também uma marcação vertical. Eu vou costurar fazendo essa divisória. É do tamanho de uma mão aberta, que é mais ou menos o tamanho do meu celular. Isso é opcional. Você pode deixar o bolso inteiro ou fazer uma divisória bem no meio. O que você achar melhor. Eu tô com a parte maior do forro. Nele, eu vou marcar as metades dos lados menores. E as metades dos lados maiores. Nos lados maiores, a partir do meio, eu marco 6 cm e 6 cm. Do outro lado, 6 cm e 6 cm a partir do meio. Estas marcações vão ser importantes quando eu for fechar as laterais do forro. No direito deste tecido, vou marcar na parte de cima, 3 cm a partir da borda. Vai ser o posicionamento do bolsinho interno. Posiciono a borda de cima do bolsinho nesta marcação. Vou costurar o bolsinho nestes três lados para prender o forro. Nestes lados menores, é uma costura de segurança próxima à borda dos tecidos. Aqui embaixo, essa costura é o acabamento desta parte de baixo do bolsinho. E também, a união com o forro. Vou costurar também a divisória vertical, dando retrocesso no início e no fim da costura. E ficou assim. Vou fazer os acabamentos do zíper. Eu preciso que o cursor esteja lá no meio do zíper e as pontas do zíper fechadas. Posiciono o direito do tecido de acabamento com o direito do zíper, alinhando as bordas. Nos dois lados. Vou fazer uma costura, a costura definitiva, com 0,75 cm de margem de costura. Depois de feita a costura, tomo o tecido para o direito, envolvendo o zíper. Dobro a ponta do tecido de acabamento, coincidindo com a costura que eu acabei de fazer. Pelo direito, faço uma costura para dar acabamento. No outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. E vai ficar assim. Vou pregar o zíper ao forro da bolsa. Sobre o direito do tecido de forro, posiciono o avesso do zíper. Não é direito com direito. É direito do forro com o avesso do zíper. Centralizo o zíper com o forro pelas metades. Vou fazer uma costura de segurança próxima à borda, já com o pé calcador para zíper, para unir as duas peças. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Agora eu vou posicionar a parte pequena do forro, e agora sim, direito do tecido com o direito do zíper. Alinho as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva com o pé calcador para zíper, usando o próprio pé calcador como margem de costura. Não precisa fazer uma costura muito próxima dos dentinhos do zíper. Tem que tomar cuidado com o cursor enquanto vai costurando. Eu movimento o cursor para que ele não me atrapalhe durante a costura. Olha aqui, ó. Este é o posicionamento do pé calcador, determinando a margem de costura. Aqui eu já costurei. Um dos lados do zíper já está embutido. Tomo a sobra de costura para baixo, e eu vou prender esta sobra, passando um pês-ponto próximo à costura. Olha aqui como que fica o pês-ponto. Aproximo a outra borda do forro com o outro lado do zíper. Eu alinho os tecidos nas laterais e centralizo com o zíper. Vou passar uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança e, por enquanto, o forro está assim. Sobre o direito do zíper, posiciono o direito da outra parte pequena do forro, alinhando os tecidos. Vou fazer a costura definitiva com o pé calcador para zíper, tendo o calcador como margem de costura. E ficou assim. Agora, o zíper está totalmente embutido no forro. Mas, tia Lu, vai ficar um buraco na boca da bolsa? O zíper só está no meio. Calma que vai dar certo. Confia na tia. Vou fazer o pês-ponto na sobra de costura. Eu estou com o avesso para fora. Tombo a sobra de costura para baixo, e vou passar um pês-ponto próximo à costura. Tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho, para ir deslocando o tecido conforme eu vou costurando lá dentro deste tubo. Aqui, eu passei o pês-ponto. Tem que ir devagarzinho. Isso acaba amassando o tecido mesmo, porque a gente vai enrugando todo o tecido. Mas, é assim mesmo. Vou fechar as laterais do forro. Eu tenho que alinhar as costuras. E fazer coincidir a dobra com aquela marcação da metade que a gente fez lá no começo. Faço a mesma coisa do outro lado. Vou costurar as laterais, mas só vou costurar até a marcação de seis centímetros, dando retrocesso para reforçar. Aqui, eu já costurei. Na parte de baixo, fica aberto. Eu vou fazer a dobra que vai dar profundidade à bolsa. Aproximo a marcação da metade do forro até o fim da costura. Posso usar algum objeto para ajudar a dobrar o tecido sem formar pregas. Ficam duas dobras, uma sobre a outra. Prendo com o alfinete. Faço a mesma coisa do outro lado. Aproximo a marcação da metade do forro até o fim da costura da lateral. Isso forma duas dobras. Eu vou costurar essa parte de baixo. Se preferir, pode fazer uma costura em toda a lateral para reforçar a costura. Aqui, eu já costurei. Aproveitei para passar no zigue-zague. Essa saia já estava desfiando muito. Olha como dá a profundidade da bolsa. Eu não vou virar para o direito, porque é assim que eu vou continuar costurando depois. E o forro está pronto. Vou mostrar como fazer o molde para a base da argola. Na verdade, você pode fazer no formato que preferir. Essa é apenas uma sugestão para te inspirar. Eu dobrei um pedaço de papel. Marquei um retângulo de 5 por 7 centímetros sobre a borda dobrada. Aqui, a metade dos 5 centímetros. A partir da metade, marquei 1,75 centímetros para cá e 1,75 para cá. Porque eu quero 2,5 centímetros entre as marcações, que é a largura da minha alça. Eu vou desenhar a mão mesmo, a base da argola. Mantenho aqui, meio centímetro, mais ou menos. E desenho a forma que eu gostar mais. Pode ser arredondado, pode ser mais quadradinho, geométrico, o que você preferir. Dobro o retângulo bem na metade e já vou cortar os dois lados de uma única vez. Assim, os dois lados ficam iguais sem precisar desenhar. Essa base na bolsa vai ficar dobrada assim. Então, essa parte de trás, para não acabar aparecendo na frente ou fazendo muitas camadas para eu costurar, eu simplesmente corto. Transfiro o molde para o avesso do tecido, deixando margem de costura. Posiciono os tecidos direito com direito e vou costurar sobre a linha do molde. Só não costuro nestas pontas. Aqui, eu já costurei. Diminui o comprimento do ponto da máquina para eu conseguir fazer as curvas e deixar a costura reforçada. Corto sobre a linha do molde nesta parte aberta. Refilo a sobra de costura com tesoura de picote bem próxima à costura. Você pode cortar com tesoura comum e fazer piques próximos à costura. Viro para o direito. Empurra a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro. E as bases vão ficar assim. Vou pegar o molde para ver onde que eu tenho que dobrar. Assim, fica igual nas duas peças. Passo a argola. Dobro na marcação. Prendo com alfinetes. Agora, acho que deu para visualizar bem que com a parte de trás menor, facilita bem o acabamento, mas prende a argola. Vou fazer a tampa da bolsa. Este é o lado que vai ficar por dentro. Então, eu vou colocar o botão imantado. A parte macho. Marco seis centímetros a partir da borda de baixo, com a metade do tecido. No encontro destas marcações, coloco o botão macho. Todos os detalhes de como colocar o botão imantado estão neste vídeo. E ficou assim. Para que esta parte de trás do botão não faça relevo ou danifique o tecido da frente da tampa, eu vou colocar um retalhinho sobre ela. Como é uma sarja, ela vai proteger o tecido da frente. Posiciono os tecidos da tampa direito com direito, alinhando as bordas. Vou costurar aqui, aqui e aqui. Aqui eu já costurei. O retalho ficou assim. Eu vou arredondar os cantos. Como eu já falei em vários vídeos, eu gosto de costurar reto primeiro e depois aproveitar as costuras para arredondar. Eu usei uma tampa de nescau que tem 10,25 centímetros de diâmetro. Encosto a tampa na costura lateral. Encosto a tampa na costura de baixo. E traço o arredondado. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu vou costurar sobre estes traçados. Aqui eu já costurei. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote. Próxima costura. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro e um pês-ponto nesta parte. E uma costura de segurança próxima à borda, nesta parte aberta. E ficou assim. No avesso da parte externa, fiz as mesmas marcações do forro. As metades dos lados menores. As metades dos lados maiores. E a partir das metades dos lados maiores, eu marco 6 centímetros para um lado e 6 centímetros para o outro lado. Posiciono a tampa centralizando pelas metades. O botão tem que estar para cima. Vou fazer uma costura de segurança próxima à borda para prender. E ficou assim. Dobro ao meio para costurar as laterais. Assim como no tecido de forro, eu vou costurar da parte de cima até a marcação de 6 centímetros, dando retrocesso para reforçar. Aqui eu já costurei. Antes de fazer as dobras de baixo, exatamente como eu fiz no forro. Eu vou costurar as bases das argolas. Viro a parte externa para o direito. Nas duas laterais da bolsa, sobre a costura, fiz uma marcação a 2,5 centímetros da borda de cima. Nesta marcação, eu vou posicionar a parte dobrada da base da argola. Eu centralizo a base da argola com a costura da bolsa. Vou costurar na borda desta base, chegando o mais próximo possível da argola. E eu vou fazer exatamente igual com a outra base. E ficou assim. Agora sim, posso terminar de fechar a parte externa. Viro para o avesso. Vou fazer a mesma dobra que eu fiz no forro. Aproximo a marcação do meio até o fim da costura da lateral. Nos dois lados. Costuro sobre estas dobras. E ficou assim. Viro para o direito. Empurro os cantinhos para fazer bem as dobras. Eu coloquei o botão fêmea, baseado na seguinte marcação. 7 centímetros da borda de cima, centralizando. E forrei a parte de trás do botão com manta, para que não danifique o tecido do forro. Coloque o forro por dentro da parte externa, avesso com avesso. O bolso fica na parte de trás da bolsa, no lado que está a tampa. Alinho primeiro as costuras laterais da parte externa e do forro. Depois, as marcações das metades. Aí sim, eu vou prender no resto. Primeiro, eu vou fazer o forro. Eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta, próxima à borda dos tecidos. Eu acho muito mais fácil costurar pelo lado de dentro, o lado do forro. Ficou assim. Vou posicionar o debrum, direito com direito. Começo no meio da parte de trás, deixando uma sobra de tecido. Eu vou prendendo com alfinetes em toda a boca da bolsa. Eu vou costurar com 1 cm de margem de costura, deixando uns 10 cm sem costura nas pontas do debrum. Olha aqui como que ficou. Eu já costurei em boa parte da boca da bolsa. Eu vou fazer a emenda da seguinte forma. Eu tenho a marcação da metade da peça. Vou vincar o debrum onde coincide com a metade da peça. Faço a mesma coisa com a outra ponta. Aproximo as pontas do debrum coincidindo os vincos. Prendo com alfinetes. Vou costurar sobre este vinco. E ficou assim. Dou uma conferidinha se está bem certinho. Não pode nem estar apertado e nem folgado com a boca da bolsa. Corto as sobras de tecido e as pontinhas também. Abro as sobras de costura. E agora sim eu termino de costurar o debrum usando 1 cm de margem de costura. E ficou assim. Viro o debrum para o direito. Dobro a borda do debrum alinhando com a costura. Eu vou fazer o acabamento à mão. Porque eu acho que fica mais fácil do que costurar a máquina. Mas aí você decide o que você acha mais fácil. Vou dobrar toda a boca da bolsa. Ao finetar e dar pontinhos à mão para fazer o acabamento. E ficou assim. Está vendo como a forma que ficou a bolsa acabou fechando toda a boca da bolsa? Onde não tem zíper? Para esta bolsa eu vou usar a alça montana. Mas eu já expliquei como fazer uma alça regulável de tecido. E que pode ser também uma opção para esta peça. Passo a alça por dentro da argola de fora para dentro. Vou deixar uns 3 ou 2 dedos para fazer a dobra. Vejo se a alça não está torcida. E passo a ponta da alça por dentro da argola de fora para dentro. Deixando o mesmo tanto de sobra do outro lado. Você pode fazer o acabamento com o rebite. Ou mesmo costurando. Eu vou costurar um retângulo. E ficou assim. Uma bolsa com tamanho bem prático. Com fecho em zíper. Deixando a bolsa bem segura. Mas ele fica escondidinho dentro da bolsa. Este é um projeto básico para te inspirar. Dá para incrementar com bolsa embutida atrás. Bolsinho frontal. Alças diferentes. Detalhe na tampa. Base da argola em diferentes materiais. E enfim. O que a sua criatividade mandar. E aí? Você gostou dessa bolsa? Gostou do tecido? Gostou de como o zíper ficou? Gostou do tamanho da bolsa? Deixe nos comentários a sua opinião. Para eu saber que tipo de projeto que você gosta. Até para pensar em projetos futuros. Obrigada por assistir Beijocas. E até o próximo vídeo.